Em nome da MG Produções, Seresta do Rafinha, pra comer água Só Deus sabe que o meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer, mas eu vou ter que te tirar na marra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade sem dotar Eu vou ter que engolir-se com essa decepção De ter amado muito, o seu amor de mentes O coração é cego quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triste E é foda, sabe que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca você vai ser ex do meu coração Namorando ou não Namorando é foda Sabe que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui do meu colchão Namorando ou não Namorando ou não De ter amado muito, o seu amor de mentes O coração é cego quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triste E é foda, sabe que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca você vai ser ex do meu coração Namorando ou não Namorando é foda Sabe que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui do meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Meu coração te procura Mas do que o seu barriga vai atrás do seu madruga E pra ter você de novo ele faria de tudo Tudo que o chavinho faria por um sanduíche de presunto Você tá rindo aí que eu sei Porque eu tô rindo aqui também Faz um convite aí qualquer Nem quem seja pra um café Meu coração quando te viu Isso é isso, isso, isso viu Por ela e frito o sol, oh frio E a capucou no barril Meu coração quando te viu Isso é isso, isso, isso viu Por ela e frito o sol, oh frio E a capucou no barril Em nome DMG Produções Seresta do Rafinha Sabiá Recordes Estou Meu coração te procura Mais do que o seu barriga vai atrás do seu madruga E pra ter você de novo ele faria de tudo Tudo que o chavinho faria por um sanduíche de presunto Você tá rindo aí que eu sei Porque eu tô rindo aqui também Faz um convite aí qualquer Nem quem seja pra um café Meu coração quando te viu Isso é isso, isso, isso viu Por ela e frito o sol, oh frio E a capucou no barril Meu coração quando te viu Isso é isso, isso, isso viu Por ela e frito o sol, oh frio E a capucou no barril Meu coração te procura Mais do que o seu barriga vai atrás do seu madruga Em nome da DMG Produções Seresta do Rafinha Pra comer água Pro escuro da minha vida você foi o sol Nesse mar tão turbulento você foi meu farol Mas hoje eu sou quem eu sou É porque você chegou e arrumou A bagunça e o caos Meu milagre mais real Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas dores eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra me mandar uma direção Deus é muito bom Deus é muito bom Ouviu minha oração Deus é muito bom Mandou seu coração No escuro da minha vida você foi o sol No escuro da minha vida você foi o sol Se hoje eu sou quem eu sou É porque você chegou e arrumou A bagunça e o caos Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas dores eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra me mandar uma direção Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas dores eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra me mandar uma direção Deus é muito bom Ouviu minha oração Deus é muito bom Mandou seu coração Seresta do Rafinha Pra comer água Em nome da MG Produções Todo mundo tem um amor Que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta Será que se fosse hoje A gente tava certo Um episódio que nunca vai ser lançado Um amor incompleto Uma história que parou pela metade Você imagina o resto É saudade que toma Que toma Que toma Conta de mim E não me dá remorso E não me dá remorso Nem raiva Nem ódio Da pena do fim Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira É saudade que toma Que toma Que toma Conta de mim E não me dá remorso Nem raiva Nem ódio Da pena do fim Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Quando não quer doce no brigão A solução é sentar e conversar Esfriar a cabeça Tentar se entender Botar as coisas no lugar Eu acho que a gente já passou da conta Brigando por que a gente já passou da vida Brigando por qualquer motivo O nosso lance tá correndo o perigo Cadê aquele beijo que você me dava Que até declaração de amor na rua Você me fez Era gostoso demais Era gostoso demais Cadê aquele beijo que você me dava Que sem tirar os pés do chão eu flutuava Não quero ouvir você Não quero ouvir você dizer pra mim Que é o fim Vem cá Me abraça Do jeito que você sempre me abraçou Me dá um beijo Eu não quero ouvir você Eu não quero perder o seu amor Quando não quer doce no brigão A solução é sentar e conversar Esfriar a cabeça Tentar se entender Botar as coisas no lugar Quando não quer doce no brigão A solução é sentar e conversar Esfriar a cabeça Tentar se entender Botar as coisas no lugar Cadê aquele jeito que você me olhava Que até declaração de amor na rua Você me fez Era gostoso demais Cadê aquele beijo que você me dava Que sem tirar os pés do chão eu flutuava Não quero ouvir você dizer pra mim Que é o fim Vem cá Me abraça Do jeito que você sempre me abraçou Me dá um beijo Eu não quero perder o seu amor Quando não quer doce no brigão A solução é sentar e conversar Esfriar a cabeça Tentar se entender Botar as coisas no lugar Quando não quer doce no brigão A solução é sentar e conversar Esfriar a cabeça Tentar se entender Botar as coisas no lugar A solução é sentar e conversar A solução é sentar e conversar Terminou Espalhou pra todo mundo Encheu a boca pra dizer que tá feliz E me impedei que seu beijo vai virar assunto Mas o assunto foi eu Aparecendo de mãos dadas contra alguém Jogando na sua cara que eu te superei Doeu Eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe a sua volta pro cima Indo por água abaixo Assistindo a minha Porque quando você me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo é pouco pra falando Porque quando você me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Cão que late não morde Cão que late não morde Mas o assunto foi eu Aparecendo de mãos dadas contra alguém Jogando na sua cara que eu te superei Doeu Eu sei Até parou de conversar Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe a sua volta pro cima Indo por água abaixo Assistindo a minha Porque quando você me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo é pouco pra falando Porque quando você me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Cão que late não morde Cão que late não morde Alô meu parceiro Loga Chimé O molequinha Seresta do Rafinha Tava em casa sozinho Fui tomar um anubazinho e vi O mal que ela me fez Me traiu, me trocou, desfez Eu não tava acreditando Será que ela não beijou por engano Enquanto eu tava trabalhando Você e ela tava no quarto Se pegando assim ó Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Em nome da MG Produções Tava em casa sozinho Tava em casa sozinho Pegando assim ó Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu tô sentindo a falta de ouvir sua voz Eu tô sentindo a falta de falar de nós Ainda sinto o cheiro do perfume O telefone toca e eu penso que é você Mas vejo que é engano e eu não quero atender O que será que cê tá fazendo agora? Mande sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio e você nem aí Cai a madrugada, não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa e parei no bar Garçom, desce mais um aí Com esse moldão eu vou me acabar Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Eu tô sentindo a falta de ouvir sua voz Eu tô sentindo a falta de falar de nós Ainda sinto o cheiro do perfume O telefone toca e eu penso que é você Mas vejo que é engano e eu não quero atender O que será que cê tá fazendo agora? Mande sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio e você nem aí Cai a madrugada, não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa e parei no bar Garçom, desce mais um aí Com esse moldão eu vou me acabar Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Somos apaixonados Eu adoro quando aparece uma notificação sua Na madrugada Eu me pego sorrindo pra tela Mas não acho viável É melhor eu terminar certo Pra gente não começar errado Porque você não chegou primeiro Quando meu coração ainda tava solteiro Quando não tinha ninguém no meio Deixa, deixa o seu te amo Me esperando Me dá um tempo pra eu ir me organizando Não é só pegar as malas e sair andando Deixa, deixa o seu te amo Me esperando Me dá um tempo pra eu ir me organizando Na minha vida Eu não tô te dispensando Só me esquece por enquanto Porque você não chegou primeiro Quando meu coração ainda tava solteiro Quando não tinha ninguém no meio Quando não tinha ninguém no meio Deixa, deixa o seu te amo Me esperando Me dá um tempo pra eu ir me organizando E não é só pegar as malas e sair andando Deixa, deixa o seu te amo Me esperando Me dá um tempo pra eu ir me organizando Na minha vida Eu não tô te dispensando Só me esquece por enquanto Só me esquece por enquanto E quando eu não te responder Ou quando eu só falar Eu tô bem Quando eu fizer só por prazer E te tratar como ninguém Quando sem sentir maluca Como se no mundo só tivesse eu Quando é que me perder Quando resolver e inverter os papéis Vai se arrepender da cabeça aos pés Quando ver que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer quando eu não quiser mais Quando ver que me perdeu Quando ver que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer quando eu não quiser mais Quando eu não quiser mais Quando eu não quiser mais Como ninguém Quando se sentir maluca Quando se sentir maluca Como se no mundo só tivesse eu Quando resolver e inverter os papéis Vai se arrepender da cabeça aos pés Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando eu não quiser mais Quando eu não quiser mais Quem cê vai fazer sofrer Tchau, tchau. Tchau. Tchau.